E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo sobre Raidei. Raidei é um aplicativo para iOS Android, isso mesmo pessoal. E hoje estarei fazendo esse vídeo a pedido do Luis Santos, um pedido sobre a máquina de geleia, o que é produzido, quando XP dá, XP eu não sei, Sindicor, etc, etc, etc. Primeiro, tem a geleia de maçã. Segundo, tem a geleia de framboesa. Terceiro, tem a geleia de amora. Quarto, tem a geleia de cereja. E quinto, tem a geleia de morango. A geleia de morango não está liberada para mim, só vai ser liberada no nível 50. Então, enquanto isso, eu vou produzindo umas coisinhas aqui. Pronto! Coloquei tudo para produzir. Deixa eu mandar o barco embora. Quando vocês podem ver aqui pessoal, estou no level 39. Com de 9.899 estrelas. E para alcançar o level 40, tem que ter 61.800 estrelas. E no próximo nível vai ser liberado. Vou vender aqui na última banca. Com de 9.899 estrelas. Cadê? Uma geleia de maçã. Para vocês verem o preço dela. Ela custa 219 moedas. E você vem aqui com a geleia de amora. Custa 388 moedas. E a geleia de maçã. E a geleia de maçã. E a geleia de maçã custa 219 moedas. A geleia de amora custa 388 moedas. E a de cereja custa 334 moedas. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço vocês pela colaboração. Curtam, comentem. Dê o seu like. Deem novas ideias para novos vídeos. Muito obrigado.